Fala gente, hoje eu estou aqui Já começa-se porcaria, véia, a bater na frente do meu batalhão? Eu vou botar pressão nesses caras? Quem você tá olhando aí, cara? Quem você tá olhando aí? Quer ser preso? E aí, bora? E aí, pra cadê? Tô aumentando o PM na frente do batalhão? Agora não É, o cara pega minha moto e sai andando assim do nada Tá bom, vou pegar dele então Ah, deixa eu perder essa moto aqui Valeu, tamo junto A sua moto vale mais que a minha, então eu saí no lucro, valeu Então hoje nós estamos de PM E a gente vai atrás dos maloqueiros que ficam andando de moto Fazendo baderra Mas vai ser o fim de vocês Eu vou prender vocês, tá bom? Vocês vão ser presos já já, tá? Vocês vão... Oh, me leva não, pô Tô apresentando o vídeo aqui, tá doido? E a cada vez que eu consigo prender nessas fugas aí Eu vou trocar de viatura Então antes começar, já dê like no vídeo Se inscreva no canal Ajuda o canal do Malojo também sendo membro E não se esqueça de entrar no meu jogo Transporte Brasil Um jogo muito da hora De motorista, de ônibus e de caminhão Além dos carros irados e RP insano que você pode fazer no jogo Então bora lá, rapaziada Que as fugas de PM vai ser insana Vamos pegar esses pamonhas Vamos fazer progressividade aqui Indo da esquerda pra direita Se for muito fácil as fugas, a gente repete o veículo Mas vai ser progressivo da esquerda pra direita O último vai ser esse carro insano aqui Um camburão irado Que dá pra transportar uma família inteira de presos, cara É transporte de presos aqui, né? Acho que é transportar de presídio pra presídio Mas olha só, cara Esse camburão é irado Olha o tanto de preso que cabe Tá doido Vamos fazer a festa nisso aqui, malote Vamos que vamos E olha o primeiro preso O que que a gente vai? Você quer ser preso? Entra aí Ah, já entrou Não, entra aí Você vai atrás Você vai atrás Porque você vai ser preso agora Será que você tá aí atrás? Já entra aqui pra cadeia Opa Já podemos trocar de veículos Já, gente? Já prendemos um Esse aqui Vamos trocar de veículos Mentira Esse aqui não tá valendo Porque não tá dando fuga, né? Esse aqui quer virar PM, provavelmente Sai da minha viatura Seu maluco Como é que é? Você não vai sair da minha viatura não, rapaz Você não vai sair da minha viatura não, menina Sai louco Ei, ei, ei Pode encostar aí, rapaz Encosta, tá maluco Você pegar carro da polícia? Encosta, marginal Sai do carro Tu tá preso É furto de viatura Tá maluco Bora pra cadeia, bora Bora, sobe aí na moto Não adianta ficar me olhando, não Que hoje você vai ser preso Lá você telefona pra sua família A porcaria que você fez aqui, tá bom? Tenente malote Tá putz Esses caras querendo roubar viatura Pode subir na moto aí Sobe na moto aí Sobe na moto aí Sobe na moto, cara Se você não subir na moto Eu vou te dar um pedaço Indivíduo sem noção, cara Não respeita as ordens da polícia militar Tem que ser preso sim Não vai parar não A ordem de parada Vem com medo Não adianta, rapaz Não adianta dar fuga não Eu tô de motinha Motinha tem qualquer corredor possível Sobe que tinha uns caras dando grau aqui Eu vou dar uma averiguada aqui Que vai começar os corres aqui mesmo Vai começar as fugas aqui Porque olha que tá ali na frente, cara Olha só Já tá começando a bater a nariz de carro, menino Que que é isso, hein? Que absurdo esse aqui Que que é isso, cara? Tem alguém no meio da rodovia ali Imaginal Que que é isso, cara? Imaginal tentando dar fuga aqui Tá louco? Ei, volta aqui Volta aqui O que que esse cara tá tentando fazer? Eu acho que esse cara roubou alguma coisa, hein? Não nunca bota não, cara Olha aqui, ó Esse cara tá bêbado, mano Olha o que esse cara tá fazendo na pista Tá maluco? Nós temos que aprender a moto dele Nós temos que aprender a moto dele Para aí, cidadão Para aí, cidadão Você tá louco? Para aí, cidadão Vem Daqui Deixa eu botar sua moto no pátio Tá maluco, rapaz? Tá maluco? Fica quieto, hein Eu tô marginal Ô mecânico, já cito Guarda a moto desse cara aqui Que daqui a pouco eu pego Meus cumpadres Esse cara tava fazendo badena Com essa moto aí na rua Daqui a pouco eu vou prender ela no pátio Cara, você não pegou minha moto não, né? Você não pegou minha... Me dá minha moto aqui Me dá minha moto aqui Sai daqui Sai daqui, moleque Dá um pedalo, Robinho Pra você aprender Como é que é bom pra tosse Primeira fuga que a gente deu Nesse marginal aqui Vamos trocar de veículo já, então O que que tá acontecendo aqui? Encontrozinho de rachadores, é? Encontrozinho de... Você... Vem cá, entra aqui dentro Entra aqui dentro Vou atrás de sua amiga ali Que tá fazendo... Misericórdia, moleque Pô, rapaz Vai com cuidado aí Você é preso? Mano, se ele dá um grau Nessa porra dessa rodovia E eu vou atrás dele... Não, não Não é ferrando Você não fez isso comigo, não, moleque Você não fez isso, não, moleque Encontro essa moto aí Fuga insana aqui na rodovia Eu vou bater de frente Eu vou bater de frente, seu moleque Eu vou bater de frente Você para aí Encontro essa moto aí Isso Entra com a moto aqui Dentro da viatura já Que eu vou prender ela Tá dando grau na frente de polícia Tá louco, rapaz? Entra dentro da viatura aí Não sai, não Moleque Não sai da viatura, não Que você vai ser preso, rapaz Você deu grau na frente dos homens Você tá maluco Volta aqui E aí? Continua dando grau ainda Pera aí, moleque Pera aí, moleque Para aí Você é preso agora Nome da lei Outra fuck A gente consegue pegar Esse marginal aqui Vamos botar ali dentro da cadeia Logo Trocar de veículo Mano, olha o tamanho Dessa viatura aqui Peraixa gigantesca aqui Tá louco? Essa baratinha aqui deve voar Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma testada Vou ter a visão aqui De primeira pessoa Bora tentar fazer as manobras Com essa viatura aqui Para ver se ela é rápida mesmo, hein Agora aqui no drift No drift Que isso, é muito boa Essa viatura é muito boa, cara Dificilmente o cara vai fugir Com essa viatura aqui E você já tá tentando, né? Você já tá querendo ser preso já, né, seu moleque? Sorte que você tá no meu dia bom Eu tenho que parar Pra comer um lanchinho aqui ainda, cara Ah, parei aqui na pizzaria Meio dia já E comi alguma coisa, né? Quando você espera a minha pizza aqui Vou dar uma olhada aqui Na notícia, assim Com esse cabra aqui Eu rodeando a viatura Tá louco, rapaz? Você quer ser preso? Não faz eu dar fuga em você não, meu cumpadre Belo amor de Deus Não faz eu dar fuga em você não Ah, então quer dizer Que você quer ir pra cadeia Quer dizer então Que você quer ir pra cadeia Quer ser preso, mané? Tá louco, roubando viatura? Presta atenção, hein Que existe por causa que você me atropelou Claro, você não parou a ordem Fica dando grau na rua Sorte que não foi preso Próxima vez tu tá no sal, viu? Não adianta correr de mim, não Tô te dando o aviso aqui Próximo grau que você der Vou chegar na voadora Já que esse carro aqui tá Esse carro aqui é o famoso foguetão Tá de brincadeira O cara fazer uma atrocidade dessa? Ih, eu acho que o coronel chegou já, cara Vou começar o expediente dele agora É bom que fica mais um me ajudando aqui na rua Que ele tá difícil Corte de giro aqui, ó Opa Vamos parar, vamos Tá achando que você vai dar fuga em mim, rapaz? Tá achando que vai dar fuga? Com essa moto aí, vai Tá de brincadeira Esse cara acha mesmo que vai dar fuga Encosta, encosta, encosta Perdeu, perdeu Documento Tá em dia? Tem documento a moto? Ô, encosta na parede, tá maluco? Mano, se tu tentar levantar essa moto Vai tomar um pedala robinho com esse carro Ai, que foguetão Porque tu tá lascado, menor Vai perder as três pernas que você tem Não, quer dizer Deixa eu falar Tem passagem, menor Com 71 Vai pra cadeia Mais uma fuga, menor Com passagem andando de moto e dando grau Tá maluco, rapaz? Tu vai ser preso em nome da lei ainda Bora pra outra viatura E agora bora de Dusterzão É a viatura padrão de toda a polícia E essa Dusterzão aqui Corre, hein, gente Também aguenta pancada, hein Aqui parece um trator Será que a gente tá de Dusterzão? Bora averiguar um bairro perigoso aqui no meio do interior Vamos descer devagarzinho aqui, né Porque começar o tiroteio aqui Nós estamos lascados, cara Devagarzinho Vamos devagar Vamos virar aqui Um balifunquezinho aqui Vamos ver o que tá acontecendo aqui Acabou a festa Que pena, hein Se eu vi esses cabros na rua Eu vou prender todo mundo Pra ver se sobrou alguém aqui nesse beco Olá Tem alguém aqui Rapaz que é com um policial Entrando sozinho Dentro de um beco desse Tá maluco Vamos sair daqui logo Averiguei aquele balifunque lá E não vi ninguém Provavelmente eles já estão fazendo porcaria aqui nessa rodovia Vamos dar uma olhada lá Pô, mano Ficar na rodovia Tá badando até é Ficar desses caras, velho Tem que ficar fazendo fuga Atrás de porcaria, velho Lando grau no meio da rodovia Os caras sabem que não conseguem dar fuga em mim, mano Passaram o rádio aqui pra mim Que tem umas rachas aqui no... Olha, achei Racha aqui no meio da rodovia, cara Opa Que badé nessa aqui, hein Ô, você quer ser preso, tá, meu cumpadre? Você vai ser o primeiro, então Vamos atrás desse cara aqui Que já tá perdidinho, já Perdeu, menor Perdeu Não adianta levantar a moto, não Tu perdeu Tamo junto Rapaz, não faz eu atrás de você, não Acho que vai ser pior pra você, moleque Vai ser pior pra você Encosta essa moto aí Encosta essa moto, rapaz Eu vou batendo em você Eu vou batendo em você Tu perdeu, mãe Tu perdeu já Encosta Perdeu, documento Não vou deixar você sair daqui, não, rapaz Não vou deixar você sair daqui, não Vou ficar segurando essa moto aqui Documento marginal Sai da viatura agora Tá bêbora, moleque Fulgui, sendo aqui na meio da rodovia O melhor tá na contramão Na contramão Volta aqui Volta aqui que tu vai ver Ficar dando grau no meio da rodovia Tá achando que você ia fugir de mim Eu conheço as mães de bandidões Eu conheço as mães desses bandidões, rapaz Fulgando em mim, não vai dar certo Eu não tava escutando Volta aqui Mas esse piai, bom Vai tentar voltar? Você vai tentar voltar, não vai? Eu te conheço, rapaz Eu te conheço Você vai tentar entrar e me vai virar Tá lascado comigo, hein Se bater, já tá perdido Se bater, tu tá perdido, menor Se bater, tu tá perdido Eu vou passar em cima de tudo Esse cab... Nossa, esse moleque é bom, velho Esse moleque é bom Mas calma aí que eu vou derrubar ele ainda Gostou, encostou, encostou, encostou Os caras não respeitam a ordem de parada Depois quando eu chego na voadora Eu vou parar a choca na frente da testa Desses caras Eles ficam chorando, não é? Como é que eu vou bater na tua traseira Agora tu vai capotar no chão, menor Tu tá lascado Encoça essa moto aí, moleque Encoça Agapudo Agapudo, marginal Ele tá brincando comigo, né? Ele tá brincando comigo Ele fica cortando de giro ainda Eu não acredito, não Eu não acredito, não, menor Eu que bati, eu que bati, não acredito Como é que esse cara não capota, velho? Esse cara é muito bom, você tá louco Olha ele aqui, ele passou por aqui, ó Só porque eu não passo em beco, né, seu vagabundo? Só porque eu não passo em beco, né? Você volta aqui Ele vai passar aqui por cima, ó Ele vai sair aqui em cima, ó Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele aqui, ó Perdeu, menor Perdeu Mano, outro Duster, cara Ah, não, não vou usar o Duster de novo, não Que carro em porcaria, velho Você tá maluco, não entra em nenhum lugar Espera que eu vou pegar outra viatura aqui Essa daqui, ó Essa daqui é parruda Ih, achei uma Porsche aqui na rua Que que é isso? Ih, menor O cara não sabe dirigir Não acredito no negócio desse, não Você vai perder já, menor? Você já vai perder já, sério? Tá sem documento, então Esse carro aí pra tá fugindo de mim Tá sem documento, então Vamos querer, vamos querer, hein? Não, na rodovia Na rodovia é judiação, cara Na rodovia eu não consigo ganhar de você, não De Porsche? Tá de brincadeira? Antes dessa viatura ganhar dessa Porsche aqui É impossível Olha só A Porsche tá lá na frente já Ah, não, vou ter que ligar o Girofregs aqui Vou ter que tirar Oh, maluco Ele me capotou, maluco Doido Tive que desviar aqui pra não passar em cima dele A Porsche tá do outro lado já, não acredito Ela vai pegar a rodovia ali Ela tá subindo ali Corre, malotas Corre, malotas Antes que não dê tempo Pelo amor de Deus, cara Ela vai descer Ela vai descer, eu morro aqui, ó Peguei, peguei ela Não, não Peguei o caramba Ela é muito rápida, cara Que difícil pegar essa Porsche Ih, ela capotou Ela capotou Dá a nossa Agora é nossa Agora é nossa Agora é nossa, rapaz Vai perder Não adianta fugir, não Menor, rapaz Eu tenho que tentar entrar dentro dessa Porsche aí Pra poder prender ele Não, ele não vai conseguir parar o carro Lá na frente eu acho que vai tentar dar fuga em mim Pegando a contramão Aí já vamos desprevenir aqui Virando já, ó Ele já virou Vamos tentar pegar ele Calma, calma Paramos Paramos ele Ai Ziu, ziu Nossa Ah, você achou que ia dar volta em mim, né? Toma aqui, rapaz Eu te falei que eu ia chegar na agressividade Olha lá Olha quem tá subindo ali Olha quem tá subindo ali Olha quem tá subindo ali Nossa primeira vítima Nossa primeira vítima Ele não parou Ele não parou Mas então você quer dar uma capotada, então, né? Você tá vendo o carro que eu tô dirigindo? É um tanque de guerra, menor Você tá lascado Não adianta pegar fuga, não Não adianta pegar fuga, não Perdeu, meu cria Ele entrou no beco achando que não ia atrás dele Mano, você se prendeu aí, rapaz Você se prendeu Você tá lascado agora Olha o beco que você se prendeu, você tá louco Olha ele aqui, olha ele aqui Ele tá achando que ele tá dando fuga Vai, sai daí logo, menor Pra trás dele aqui, peraí Deixa eu apanhar Deixa eu apanhar Se eu lascar, não é Bota aqui Perdeu Quem não dá fuga é preso Já era Então, molecada Se você gostou do vídeo Já se inscreva no canal dela aqui no vídeo E não se esqueça de entrar lá no meu jogo Transporte Brasil Tamo junto, molecada Falou